Música Cada vez mais, esse consumidor, ele está mais bem informado. Ele é super exigente. A gente fala de velocidade, de rapidez, de ter pronta resposta. E por outro lado, você tem um consumidor que é menos fiel, que ele quer perder menos tempo, ele tem menos paciência para as coisas. E isso que eu acho que é mais incrível na tecnologia, porque ela avança, 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 e a gente se acostuma muito rápido e quer mais e já não está satisfeito. Como é que isso implica para nós? O grande ponto, quando a gente fala da experiência, é você conseguir reduzir ao máximo pontos de atrito ou pontos de fricção. A experiência tem que ser cada vez mais fluida em relação a esse consumidor. Eu quero pagar sem perceber. Eu não quero ter nenhum tipo necessariamente de interação. Em tempo real, basta um clique. Todas as empresas, todos os players, eles ficam olhando formas de como é que a gente consegue reduzir isso. Reduzir o número de telas, reduzir o número de interações, reduzir a fricção. Falou nos últimos anos sobre uberização, sobre a fluidez da experiência digital. E agora a interação digital precisa ser a mais fluida possível. Então a forma de se comunicar com esse cliente, de engajar com esse cliente e de conseguir trazer valor para esse consumidor, ela mudou muito. E no futuro a gente entende que o digital não vai ser mais uma área. Várias das empresas criaram suas estruturas digitais com profissionais e tudo mais. Mas se você não tiver toda uma empresa voltada para isso, no futuro isso vai ser uma dificuldade ainda maior para a gente conseguir trabalhar. Dentro do nosso mercado, isso é fundamental, a gente ter essas experiências digitais, a gente proporcionar isso de uma forma correta. Ser digital vai muito além do seu canal de contato com o consumidor. A gente precisa conseguir incorporar isso do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de dados, do ponto de vista de análise, do ponto de vista de cultura. Para que a gente consiga trazer, então, soluções mais eficientes, melhores e trazer mais valor para esse nosso cliente. Porque no fim das contas, quem é que vai decidir qual é o ponto de contato ou de onde esse cliente vai fazer esse consumo é o próprio consumidor. Então não adianta a gente se comunicar bem, não adianta a gente tentar impor as nossas soluções ou tentar impor as nossas crenças. A gente precisa efetivamente conseguir entender o que esse consumidor precisa. A gente precisa conseguir trazer soluções reais para problemas reais, para pessoas reais, sob a ótica deste consumidor.